Vamos! 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 Meu coração espalha Sua cansa fechada Pássaro e te levantar Nela me chamo de pena Ela me faz comissão Coisas que eu não vou dizer Ela me faz comissão Coisas que eu não quero esquecer Meu coração espalha Sua cansa fechada Pássaro e te levantar Nela me altera 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 Nela me altera